O mata-mata da segunda fase da Copa Record de futsal mexeu com as equipes. A partida que abriu a noite de disputas, teve boas oportunidades, mas o gol, que é bom, custou a sair. Só aos 17 minutos, a rede balançou com Araçoiaba da Serra. Juliana garantiu com categoria o primeiro dela. Logo em seguida, veio mais um, depois da tabela com Marina, 2 a 0. O time estava nervoso e entrou na correria do outro time, é só ter calma e tocar a bola. As meninas de Araçoiaba pareciam mesmo dispostas a deixar salgada a pipoca das adversárias. No retorno à quadra, Pederneiras tentou reverter a situação, mas foi Araçoiaba com Janine quem marcou. Os 3 a 0 não desanimaram Pederneiras, que ainda tinham um fio de esperança. Está voltando a gente marcar mais e aproximar mais, porque as meninas estão jogando muito separadas. Apesar das tentativas, quem saiu com a vitória foi mesmo Araçoiaba da Serra. Vencemos e estamos prontas para a próxima etapa. E as meninas mereceram mesmo? Sem dúvida. Muito trabalho, determinação, seriedade. Sem dúvida a gente merece estar aqui. A torcida que prestigiou a primeira disputa no ginásio Tonicão, queria logo ver o time da casa em quadra. O Lençóis vai ganhar e o outro time aí, não sei como eles vão ganhar, nós não, porque nós somos muito bons. Eu acho que vai ser uns 3 a 0. E foram elas que tocaram a bola primeiro. Logo o alumínio começou a dominar o confronto. Depois da cobrança de falta, Silvana soltou essa bomba indefensável. Daí pra frente, as meninas de Lençóis Paulista pareciam acuadas. As meninas lutaram, mas acabaram rendidas pela superioridade técnica das concorrentes. Faltando 10 segundos para o fim do primeiro tempo, Silvana, mais uma vez, balançou a rede. Teve oportunidade, aí fiz os gols. E agora o segundo tempo? O segundo tempo é manter tranquilidade, administrar o jogo, estar ganhando e manter o que a gente tem jogando. O técnico do Lençóis Paulista aproveitou o intervalo para tentar melhorar o posicionamento das atletas em quadra. Pô gente, vamos começar a funilar um pouquinho o nosso jogo. Nós não rodamos, não trabalhamos uma bola aqui atrás. Toda a bola foi em quadra na frente. Fica fácil para elas destruírem a nossa jogada de ataque desse jeito. Pô, vamos botar a bola no chão, trabalhar mais rápido essa bola. A cobrança não surtiu o efeito esperado. No primeiro minuto da segunda etapa, Talita ampliou para os visitantes. Logo em seguida, a goleira do Lençóis falhou e Gabriele saiu para o abraço. O troco das anfitriãs só saiu com mais de cinco minutos de bola rolando. Cristiane, meio sem jeito, marcou. O problema é que não demorou muito para a Alumínio fazer novamente. Lençóis diminuiu com o Ricciane, o que parecia ser a recuperação das donas da casa, parou por aí. Alumínio balançou a rede outras três vezes e fechou o jogo. Lençóis Paulista, dois, Alumínio, oito. No primeiro tempo, nosso time mesmo se complicou. Estava faltando um pouquinho de paciência, a bola não entrava, aí o time começou a ficar desesperado. No segundo tempo, o time começou a soltar mais a bola e, graças a Deus, a bola entrou. Esta noite foi o fim da linha para Lençóis Paulista e Pederneiras na Copa Record de Futsal Feminino. Alumínio e Araçoiaba da Serra, as duas da região de Sorocaba, são as primeiras equipes a garantirem vaga na próxima fase da competição. A qualidade técnica aumenta, realmente é os jogos mais tensos, aqui realmente é a chance única e quem ganha fica. Então, os jogos são os mais emocionantes, os jogos com mais vibração. Agora o pega começa para valer.